Jornal da Onda, as notícias de Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é dia dois de abril, dois de abril, terça-feira, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Olá, Roseli, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes, bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda, estamos ao vivo também em nossa rede social no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Homens são presos por tráfico de drogas em Piuí. Polícia faz operação lei seca e prende jovem embriagado em Piuí. Mãe e filha são atropeladas em Araxá, motorista não tinha carteira de habilitação e confessou ter ingerido bebida alcoólica. Furnas apresenta plano de ação emergencial para Piuí e outras prefeituras. Presidente Jair Bolsonaro decidirá sobre fim do horário de verão nesta semana. Nova regra restringe em empréstimo consignado a aposentados. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede fazendo juntos. Venha para se crede chegando com a sua unidade em Piuí. Se crede queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A P Agrícola agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com a P. Jornal da Onda. No Jornal da Onda. As notícias de Piuí. Agora são oito horas e trinta e dois minutos. A polícia militar registrou mais um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. O fato ocorreu na praça doutora Velino de Queiroz aqui em Piuí no final da tarde desta segunda feira. A condutora do carro de vinte e nove anos contou a polícia que ao estacionar o veículo na praça atingiu uma moto que ultrapassava pelo lado esquerdo. A motorista do carro diz que fez a sinalização. Com impacto o condutor da moto de vinte e oito anos e a passageira de dezenove anos caíram. Segundo versão do piloto da moto ao efetuar a ultrapassagem pelo lado esquerdo o carro convergiu bruscamente a esquerda com a intenção de estacionar sem realizar qualquer sinalização o que acabou ocasionando a colisão. As vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU. Oito horas trinta e dois minutos e durante a operação nesse último final de semana a polícia de Piuí deu sinal de parada a um veículo Gol placas com placa de vargem bonita o condutor apresentou os documentos do carro que estavam todos em dia mas declarou que não possuía carteira de habilitação. Ao consultar o nome do condutor no sistema informatizado da polícia militar os militares constataram que ele já possuía passagens registradas por tráfico de drogas. Quando questionado sobre o que fazia no bairro conhecido por grande movimentação de usuários de drogas o homem afirmou que estava indo a casa de um amigo contudo entrou em contradições várias vezes. A PM procurou o endereço informado e o morador contou que o suspeito esteve sim em sua residência fumou um cigarro de maconha e pediu que ele guardasse mais dois pequenos sabletes da mesma substância enrolados em um plástico filme junto com uma balança de precisão. Em nova conversa com o condutor do gol ele contou onde havia comprado a droga. A polícia conseguiu localizar o vendedor que tentou fugir mas foi capturado. No imóvel do traficante foram encontradas uma pequena bucha de maconha e a quantia em dinheiro de mil oitocentos e cinquenta reais. No sistema informatizado já constava um mandado de prisão em seu nome. Os autores foram presos. Oito e trinta e quatro agora. Você próximo da notícia Jornal da Onda. Ainda falando de Piuí em operação da lei seca na madrugada do domingo trinta e um a polícia de Piuí tentou abordar um jovem de vinte e sete anos que parecia dirigir embriagado pela avenida Querubino Morão Filho próximo a um posto de combustível. Quando avistou a viatura da PM o condutor aumentou a velocidade e tentou fugir. O jovem despertou a atenção da polícia quando deixou o deixou o carro morrer ao tentar arrancar. Desconfiados os policiais seguiram o veículo e conseguiram abordá-lo. O condutor apresentava sinais de embriaguez com olhos vermelhos, fala desconexa e hálito etílico. No carro foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. Quando questionado o jovem confirmou que havia ingerido cerca de quatro long necks de cerveja. Em decorrência dos fatos, a polícia deu voz de prisão ao autor. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove, oito, dezesseis, dez, zero três. Agora são oito horas e trinta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito e trinta e seis, vamos falar agora da cidade de Araxá, no Triângulo Mineiro, uma notícia triste, tem muito a ver com essa agora há pouco que nós acabamos de anunciar. Uma mulher de quarenta e dois anos e a filha de oito anos foram atropeladas na cidade de Araxá nesse domingo trinta e um. Segundo a polícia militar, um motorista de quarenta e três anos é inabilitado, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Ele foi preso. A criança teve traumatismo craniano grave, várias escoriações pelo corpo. O estado de saúde é estável, porém grave. A mãe está em observação. Segundo a polícia militar, após atropelar as vítimas, o carro atravessou o canteiro central da via, invadiu a contramão e só parou depois de bater em um carro que estava estacionado. No carro, além do motorista, estavam a esposa dele, que teve um corte no joelho e os filhos de onze e treze anos que não tiveram lesões. O motorista disse aos militares que estava em uma festa onde ingeriu bebida alcoólica e na hora do acidente estava alterado por ter discutido com a filha dele. Foi realizado o teste de alcoolemia, sendo constatado zero vírgula trinta e quatro miligrama de álcool por litro de ar nos pulmões. O limite máximo para que não se caracterize infração de trânsito é de zero vírgula zero quatro de álcool por litro de ar. O homem afirmou ainda que não tem carteira nacional de habilitação. Que situação triste, né Roseli? Realmente, a pessoa não pode dirigir porque não tem carteira e ainda bebe e faz uso de bebida alcoólica. E colocou aí a mãe e a filha em situação, né, lamentável aí, a menina com traumatismo aí, craniano, é é o que nós acabamos de ler agora há pouco aqui em Piuí, né? Um jovem foi preso aí por dirigir embriagado e sem carteira de habilitação. Olha o que que pode acontecer eh numa situação dessa. Então fica aí sempre o apelo, né? Vai dirigir, não beba, se for beber, não dirija e e tem aí a sua documentação em dia para evitar problemas. Oito e trinta e oito. Especialistas da usina hidrelétrica de Furnas a apresentar o plano de ação emergencial a representantes das prefeituras de Piuí, Ibiraci e a defesa civil de Delfinópolis. Esse plano é parte integrante do plano de segurança de barragens elaborado pela usina de Furnas e para o DIC de Capitólio. Os especialistas explicaram as diferenças entre o projeto de uma barragem de rejeitos de minério e de uma usina hidrelétrica. Também mostraram o estudo de Dan Brake, ruptura e tiraram dúvidas para nortear as prefeituras e defesas civis para que estejam cientes de suas responsabilidades junto à população. Todos os planos de segurança de barragens de todas as usinas do sistema Furnas já foram entregues aos órgãos municipais e estaduais dentro dos prazos previstos na lei. Essas informações vão subsidiar as ações tomadas pelos órgãos municipais e estaduais legalmente constituídos, como as prefeituras, polícias, bombeiros e defesa civil. São esses órgãos que vão criar um plano de contingência para cada região e situação. Devem ser determinadas pelas defesas civis, as rotas de fuga, pontos de encontro e sistemas de alerta, entre outros. Avaliamos o comportamento hidráulico dos empreendimentos e gostaríamos de tranquilizar a todos, informando que nossas barragens são muito seguras e como vocês são representantes legais do povo, precisamos desse apoio para que levem o esclarecimento à população de seus municípios, esclareceu o gerente de operação da usina de Furnas, Alisson Tales Teixeira. Muito bem, esse é um plano de segurança que a usina de Furnas, né? E todas as barragens, que seja barragem de rejeitos, né? Igual essa de Brumadinho, de Mariana, que seja as barragens hidrelétricas, né? De geração de energia. Elas são obrigadas a fazer, apresentar a população, as cidades vizinhas, um plano de segurança, né? Para um eventual acontecimento aí, eh, para as pessoas saberem como elas devem se portar diante de um, de um acontecimento, né? Suponhamos que tem aí uma, uma eventual eh situação ocorrendo aqui na hidrelétrica de Furnas ou no Dique de Capitólio. Como que as pessoas devem se preparar para se proteger? Se romper. Isso, se romper. Quais são os pontos de de que as pessoas devem procurar, o que elas devem fazer? Então, isso é um plano de de prevenção de de uma situação muito tranquila, como deixa aqui os técnicos de Furnas, que não há nada acontecendo em relação a essas barragens, né? Estão todos dentro da do do nível de seguranças, de segurança considerado aí pelos órgãos competentes, o que está sendo feito é um plano de emergência, né? Um plano de de orientação pra população em um eventual acontecimento, né? Que Deus nos livre disso. Nós já vimos noticiado aqui que os vereadores de Capitólio já haviam ido lá, né? Edgar, e agora foram as prefeituras de Pinhuí, Ibirací e Delfinópolis. Justamente, são a a das cidades, né? Que fica assim próximas a hidrelétrica, a barragem, no caso de Pinhuí, por causa do dique, né? Um eventual rompimento ali, a água chegaria próxima aqui, não chegaria na cidade. Inclusive, isso foi tudo explicado lá, é uma situação que a gente deve até ficar evitando de falar pra não amedrontar muitas as pessoas, sabe? Sim, mas não mas não chega a Pinhuí, não tem problema nenhum. E e a questão aqui como os diretores de Furnas dizem que são palavras dele, que as usinas estão todas as barragens, todas dentro do padrão de segurança, a população deve ficar tranquila quanto a isso, porque esse momento, esse fato, volto a repetir, que tá acontecendo, eh de orientação pra cidades vizinhas, é do ponto de vista só de prevenção, prevenção e orientar as pessoas de como deve se portar em uma um eventual acontecimento aí. Oito horas e quarenta e dois minutos. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Onda Oeste FM. Está chegando com mais sinal. É isso mesmo, a onda vai chegar mais longe. Um ano. Combinado de novidades. Vem aí mais tecnologia, investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda cem vírgula três. A Onda Oeste sempre dá. Em primeiro lugar. A mais ouvida. Uma onda é diferente pra você. Você vai conhecer o novo palco da onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pacote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais. Mais pra você. Hashtag eu tô na onda. Onda Oeste. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assiste através do nosso aplicativo. Aplica site. site ou 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 o site. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. cem vírgula três. Essa onda pega. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas e quarenta e quatro minutos. Os motoristas proprietários de veículos com placas de final de um a cinco devem regularizar o licenciamento até trinta e um de julho. Os proprietários com placas final de seis a zero devem regularizar até trinta e um de agosto. Os prazos foram divulgados ontem pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN. A falta de licenciamento, a carreta multa de duzentos e noventa e três reais, quarenta e três centavos, sete pontos na carteira e remoção do veículo. Entre os meses de janeiro e março, mais de dois vírgula três milhões de veículos foram licenciados de forma antecipada. Entre os nove vírgula seis milhões de veículos da frota em Minas, cinco vírgula seis milhões ainda possuem pendências. Oito e quarenta e cinco, vamos saber como fica o tempo hoje em Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira dois, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite, a probabilidade é de cinco milímetros, a temperatura varia de dezessete a vinte e oito graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e dois a noventa e nove por cento. As informações são do site Climatempo. Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O presidente Jair Bolsonaro estuda acabar com o horário de verão e poderá tomar uma decisão a partir da próxima semana. A informação é do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Segundo ele, Bolsonaro pediu uma semana atrás que ele fizesse um estudo e apresentasse para ele sobre essa possibilidade. Na semana passada, o Parlamento Europeu aprovou o fim do horário de verão no continente a partir de dois mil e vinte e um. Segundo ele, a avaliação não será isolada apenas pela questão da economia com o fato de alguns estados brasileiros adiantarem o relógio em uma hora. Os valores da economia costumam ser pouco expressivos. Entram outros fatores além da economia e isso será apresentado ao presidente. Ele tem muito interesse nesse assunto e eu estarei pronto a partir da semana que vem, afirmou. Oito horas e quarenta e sete minutos, o Ministério Público Federal recorre de decisão que libertou Temer e outros seis denunciados. Acompanhe a reportagem de Fabiana Sampaio. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recorreu nesta segunda-feira da revogação da prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e outros seis denunciados por crimes ligados a contratos da obra da usina nuclear Angra 3. O MPF contestou no Tribunal Regional Federal da Segunda Região a soltura dos acusados, ressaltando que ela afeta a investigação dos crimes, a instrução do processo, a aplicação da lei e a recuperação de valores desviados. Os recursos serão julgados na primeira turma caso não sejam aceitos em decisão individual do relator dos habeas corpus no TRF 2. Nos recursos, o MPF considerou equivocadas premissas da decisão liminar, como a suposta falta de fundamentação concreta da decisão de primeira instância, a falta de contemporaneidade dos fatos e a alegação de que os presos não ocupam mais cargos públicos, não tendo mais acesso à máquina administrativa. Segundo o MPF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a análise de fatos contemporâneos deve ser feita no contexto de reiteração criminosa. O MPF afirma ainda que a prática criminosa do esquema da eletronuclear se manteve em 2018, quando a prisão do então presidente da República era vedada. O Ministério Público Federal ressalta também um entendimento já pacificado no STF de que a lavagem de ativos é crime permanente enquanto os valores estiverem ocultos e as evidências de que a saída da função pública não afasta riscos de novos crimes serem cometidos. Nos recursos relativos a Temer e Moreira Franco, o MPF pediu que caso as prisões preventivas não sejam restauradas, que eles fiquem em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Na avaliação do Ministério Público, porém, esse instrumento seria insuficiente para impedir a reiteração de crimes de colarinho branco. Temer, Franco, os outros seis acusados na operação descontaminação, além de Otton Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da eletronuclear, foram denunciados à justiça na sexta-feira por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Com exceção de Otton, todos tinham sido presos no último dia 21 e foram soltos após quatro dias por decisão liminar do desembargador Ivan Atier. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e cinquenta minutos, nova regra restringe empréstimo consignado a aposentados. Vamos conferir a reportagem com Sayonara Moreno. Novos aposentados e pensionistas estão proibidos de fazer empréstimo consignado até três meses depois de se aposentar. Depois disso, deve impedir o desbloqueio no banco. A norma do INSS, que começou a valer neste domingo, impede também os bancos e as financeiras de oferecerem empréstimos consignados, aqueles que são descontados no valor da aposentadoria, durante os seis primeiros meses depois que a pessoa se aposentar. É isso que detalha o especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo. Nos primeiros noventa dias, o aposentado pensionista, ele não pode contratar empréstimo nenhum. Agora, entre os noventa e os cento e oitenta dias, ele até pode contratar, Walter. Só que o banco, durante cento e oitenta dias, não pode ir atrás, não pode correr atrás do consumidor para induzir o consumidor a contratar empréstimo. E nos noventa primeiros dias, aí sim, ele não pode contratar empréstimo, é uma medida para proteger aí os consumidores. Segundo Arthur Rolo, essa medida é para proteger os aposentados dos assédios que geram, muitas vezes, prejuízos a essas pessoas que chegam a ficar endividadas ou ficam sem receber o valor da aposentadoria. Essa iniciativa do INSS é para proteger os aposentados pensionistas que recebiam dos bancos, muitas vezes, a notícia do deferimento da sua aposentadoria e já eram induzidos a contrair um empréstimo e, muitas vezes, o resultado vai no seu superendividamento. Três meses depois que passa a receber o benefício, o aposentado pode pedir o desbloqueio caso queira contratar um empréstimo. Para isso, deve preencher um formulário eletrônico do banco e autorizar o desbloqueio. A instrução normativa do INSS determina ainda que o valor líquido da aposentadoria só pode ser comprometido em até trinta por cento com o empréstimo consignado. Os bancos que não cumprirem a determinação de bloqueio pelo tempo exigido podem sofrer sanções do INSS, como suspensão e até proibição de oferecer empréstimo consignado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Oito horas e cinquenta e dois minutos, acho que é uma boa medida, tá? Já passou da hora de ter uma restrição em relação a isso, porque tem muitos aposentados. Nós já até trouxemos aqui no Jornal da Onda uma notícia de aposentados que estão aí com a corda no pescoço, endividados devido aos empréstimos consignados. E é uma praga, certas instituições financeiras, que fica de cima dos aposentados. Eles acabam de aposentar, receber o benefício, têm deferido o seu benefício, passa dois, três dias e já recebe ligação de alguma instituição financeira. Oferecendo, induzindo a eles a contratar esse crédito e depois fica aí endividados. Então isso é uma medida interessante e importante pra preservar aqueles aposentados que não tem muito esclarecimento, que não tem muita informação e cai nessas situações e ficam aí pagando juros pro resto da vida. Acaba sendo um golpe. Um golpe legal, né? Porque induz as pessoas e como eu disse, principalmente aqueles com menos informação. Então você, eu sempre falo isso aqui, você que tem um pai, você que tem um tio, que tem um parente, um conhecido, que se aposentou, né? Que tá nessa situação, oriente a ele. Olha, não pegue, não contrate, isso aí pode te dar problema. Ou ajude a ele a controlar essa situação. Porque é direto a ligação. E eu conheço uma pessoa que se aposentou, por exemplo, se aposentou hoje. No dia seguinte já recebeu uma ligação de uma instituição financeira querendo oferecer o consignado. Eles ficam de cima mesmo, dão canseira e algumas pessoas caem nisso aí e depois ficam endividadas e enrola a vida aí. Então é uma medida muito interessante aí do INSS pra preservar essas pessoas. Oito e cinquenta e quatro. Encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda. Hoje é dois de abril, Roseli. Dia do propagandista. Você é uma propagandista, Roseli? Você é, Jonathan? Nós somos, né? Somos, sim. A gente faz uma propaganda, né? Tá certo. Também é dia internacional do livro infantil. Temos que incentivar mais as nossas crianças a leitura. É importante, né? A gente propaga a informação também. Sim, sem dúvida. E é o dia mundial da conscientização do autismo. Muito bem. Os dias a ser comemorado hoje são esse propagandista, livro infantil, dia internacional do livro infantil e o dia mundial da consciência do autismo. Vamos nessa, oito e cinquenta e cinco, agradecendo a sua audiência. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Bom dia a você que continuou aí com a gente na sintonia do Jornal da Onda. Antes do seu bom dia, Jonathan, deixa eu só cumprimentar aqui as pessoas que se manifestaram aqui na nossa rede social. O Christian Josué, o Márcio Reis. Bom dia, turma. Sou ouvinte assíduo do Jornal da Onda. Ouço todos os dias. Um abraço. Obrigado. A Márcia Costa, a Lúcio Mar Silva, a Luciene Silva, o... A Cleide Faria, o Coquinho dos Santos e a Luciana Alves. O Edirei, o Edirei Marcos, nosso amigo do rádio lá de Lagoa da Prata, também tá com a gente. Bom dia pra você, meu companheiro, tudo de bom. E os demais ouvintes que não se manifestam, mas estão aí ouvindo o nosso jornal todos os dias. Um excelente dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Deixa eu mandar também um abraço. Sim. Ontem estive com a Rosângela Rodrigues. A Rosângela, ali do escritório, ouvindo sempre a gente no jornal. E falou, Roseli, manda o jornal pra ela. Ela gosta de receber o jornal. A Ângela. Ah, mando sempre. Manda sim. E se você quiser receber o seu jornal, pode pedir também no Jornalismo, 99866, 9816103. Que a Roseli manda também o link pra você. Isso é importante. É uma outra etapa que nós fazemos aqui no jornal, que a gente apresenta o jornal aqui no rádio convencional, no FM e também na nossa rede social. Depois que o jornal termina, a gente pega o link do jornal, que está postado no Facebook, na página da Onda Oeste FM, e a gente dispara pra alguns grupos de WhatsApp, algumas pessoas que pedem. Então, se você tem esse interesse, quer receber o Jornal da Onda no seu WhatsApp, mande o seu número de telefone para o número do jornalismo da Onda Oeste FM, que é o 99816103. Faça isso que você vai ficar bem informado também. Se quiser acessar a página também, é muito fácil, também no canal do YouTube, está lá o Jornal da Onda, disponível nas plataformas digitais. Um excelente dia pra você, uma abençoada terça-feira, a gente se fala amanhã, quarta, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, ouvintes. De segunda a sexta-feira, na Onda Oeste FM, você acompanha o Jornal da Onda.